Chegou, fia, calma fia! Como que vai chegar, fia? Calma, fia. Abraça! 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 Vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, fia! Vem cá! Vem cá, fia! Vem cá, fiota! Vem cá, papai está aqui, fia! Calma, fia! Palai está aqui, palai está aqui! Morre, morre, mamãe! Que alegria, filha! O que é que você jogou aqui? Ele no meu tênis? Vem cá, vem! Vem cá, vem! Vem cá, filha! Vem cá! Pega do lado de lá, que chame. Pega mais de boche. Não, não. Porque eu vou pegar a cama. Vem cá, vinha! Vem cá, vinha! Vem cá, vinha! Vem cá, filha! Olha como que vai ficar! Vem cá, filha! Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Vamos passear! Olha! Ui! Que foi? Tá alegre que viu a gente! Tá alegre! Tá alegre! Tá contente, meu Deus! Tá feliz! Tá feliz! Que foi, filha? Que foi, filha? Papai tá aqui! Papai não fugiu, não! Papai gosta de você, filha! Olha como que ela fica, foi! Coisa bonita! Coisa bonita! Coisa bonita! Coisa bonita! Vamos, vamos, vamos! Vem! Que festa, meu Deus! Tadinho! Sinto sozinho! Você não gosta de ficar sozinho? É? Que festa foi essa? Que festa foi essa? Tá ficando um nervosismo! Ó, ó, ó! Vem, vem! Vem cá! Peguei, peguei! Vem, vem! Vem cá! Pronto! Vem cá! Vem cá!